Fala galerinha do Multishow! Chegou o grande momento do reencontro da música com a Cidade do Rock. Eu tava morrendo de saudade disso aqui. E hoje tem um encontro com uma pessoa muito especial e eu tô ligada que ele tá por aqui, captando alguns momentos especiais pra vocês. Fala galerinha! Olha só, já já vai encontrar a Camila lá no Coke Studio, mas agora quero registrar alguns momentos aqui. Afinal de contas, é o meu primeiro Rock in Rio e eu quero aproveitar, né? Afinal de contas, a Coca-Cola tá me proporcionando esse momento mágico aqui. Então, bora lá! Olha só, galera! Esse ponto que eu tô aqui dá pra ver os dois palcos. Ali é o Palco Mundo, onde já rolou vários shows históricos com artistas icônicos do mundo inteiro. Esse aqui é o Sunset, o responsável por unir vários estilos musicais. Muito maneiro, tô ansiosíssimo pra ver show nos dois. E olha só, galera, essa aqui é a Rock Street, essa rua é lindíssima. Aqui você pode encontrar com a cultura de vários países. E a galera também que tá se encontrando aqui, né? Não, o festival é isso aí! Música Conta pra gente como tá sendo esse reencontro com a Cidade do Rock. Parece que não chegava nunca a hora de ter aqui o encontro, finalmente, né? Já chorei entrando, vou chorar na saída e já tô pensando em 2021, é o quanto for aí. Cara, sério, eu não tenho emoção pra explicar. Fico arrepiado aqui pela pele, eu choro de emoção. É isso aí, a gente não sabe o que fala, né? Aqui é sempre tudo de bom, aqui só tem gente muito bonita, aqui tem um monte de atração muito legal, que a gente nunca tá esperando, então sempre tem muita coisa nova, eu acho tudo. Tá sendo mágico, cara. Eu vim sozinho, peguei discussão, caravana, deu nada. Encontrei a galera da cidade que veio com outras discussões e tamo aqui, confundizando, tudo de boa, na paz. Isso aí, ó, rock é isso aí. Encontrão! O rock salva, velho! Encontrão, encontrão mágico! Toda essa atmosfera de contra pessoas, de calor urbano, né? Faz falta, faz falta. Tô muito ansiosa, assim, pra tudo, pra desfrutar disso de novo. Essa é a magia do festival. Ah, com certeza, muita saudade, né? Faz tempo. É isso, então bora curtir! Vitor, primeiramente, um brinde a esse nosso encontro. Estou muito feliz de ter encontrado você nesse lugar lindo da Coca-Cola. Inclusive, aqui a música também não para, tá rolando vários shows de artistas incríveis aqui também no Coca-Studio. Pois é, eu tô amando esse espaço da Coca-Cola aqui, muita gente bacana pra gente fazer amizade, dançar, pois bora, assim. E o quê? Olha a danzinha. Tá, o pobre! Ai, Camila, posso dizer que esse meu primeiro encontro com o Rock in Rio realmente foi mágico, ainda esquecido, eu tô muito feliz. Ah, eu também tô muito feliz de ter reencontrado a Cidade do Rock e, principalmente, ter feito novas amizades, curtindo uma música boa, que é o mais importante. Que é o mais importante. E é isso, galera. Beijo, gente. Tchau! Tchau!